Fala galera, Rafa Mito na área aí, trazendo pra vocês a continuação da série do Dev May Cry 5, beleza? Vamos para a missão 4 do V e se bora lá! Rock'n'Roll aí! Não esquece de deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se não é inscrito, se inscreva, vamos lá! E aí, esse cara pode matar o Urizen? Uma só pode esperar! Mas por agora, temos um engajamento mais impressionante. Vamos ver aí, comandos 3, comandos 3 de demônio na batalha e contra o refluxo de combate à distância. Combate à distância é ele, hein? Na LV se separa, se põe contra a caminha de diferença. Iniciar missão! Vamos iniciar missão! Iniciar missão! Nós temos uma luta pequena antes de chegar ao Urizen. Tem um tigrão aí! Que cara maluco? Fica lendo poesia? Que cara maluco? Fica lendo poesia? Que cara maluco? Fica lendo poesia? Que cara maluco? Que cara maluco? Que cara maluco? Que cara maluco? Lure a pessoa que faz isso! Gaujo! Pressione B perto de um inimigo que esteja morrendo e a sobra não pode finalizar inimigos morrendo. B precisa fazer isso sozinho. Tem que chegar no final de uma luta, D! Você sabe que não podemos destruir os demônios! Trague! 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 Trague com o cajado! Eu vou matar o grifo. Eu vou matar o grifo. Pressione o X para fazer executar um ataque de longa alcance. Vá! O final está agora. R.B. Ah, olha só. Tchau. Bacana, velho. Ataca de longe ele. Vai ataca de longe com dois pássaros. Pega aqui nós. Isso aqui tem esse. Beleza. Tchau. Aqui, ó. Tchau. Tchau pra tu. Eu tenho um negócio ali. Olha só. Eu preciso. Eu preciso. Aqui não temos nada. Olha. Se eu segurar ele voa, ele plana um pouco. Bacana. Gostei do ver, hein. A hora do fight, meu irmão. Hora do fight, meu irmão. É. R.B. mais B. Ah, o R.B. mais B transporta a parada. A ideia é matar logo. Gostei. Tem um autoexplicativo aí. Tem autoexplicativo aí. Vejo pássaros ambulantes. Vejo pássaros ambulantes. Descendo? Descendo? Não. Quebra isso aí, quebra isso aí. Quebra isso aí. Agora eu desço. O que é isso aqui? Orbe branco. Recuperação de uma pedra mais branca. Espírito demoníaco. Você vai pegar um pouco da barra de poder demoníaco. Eu ainda não usei essa barra. Tem uns bichos aqui. O pau vai cantar aqui, hein. Que parada essa. Eu ainda não usei essa barra de poder demoníaco. Eu ainda não usei essa barra de poder demoníaco. Por conta própria. E até a barra acabar. Pesadelo? Vamos testar o pesadelo aí. Vamos testar o pesadelo. Vamos testar. Vamos testar o pesadelo. Vamos testar o pesadelo. Vamos testar o pesadelo. Vamos testar o pesadelo. Deixa eu ver como é aqui. Talentos. Pesadelo. Pressione ALB. Beleza, gostei, você ativa o pesadelo e ele fica, tipo, olha só, muitas orbes. Muitas orbes, orbes, orbes e mais orbes. Não, não consigo correr, é por aqui. Empate. Seus mascotes demonificarão imóveis se forem muito danificadas. Fique atento aos seus barras no canto superior esquerdo, da tela para enquanto a vitalidade de gesto. Os demônios de V recuperam-se da inércia por conta própria. Com o tempo, você acelerar a recuperação aproximando a V deles. Entendi. Então, ó. O que era a barra deles? Ah, a barra desse daqui tá alta ainda. O que é que nós temos aqui? Vai lá! Que gráfico top! Capcom, de novo, parabéns, hein? Parabéns a Capcom! Opa! Orbe dourado! Aí sim, hein? Se eu morrer, a parada... Olha, ele caiu! Ele não quer usar a vizinha? Vou pegar aqui essa parada... Tem uma coisa com o Nero, né? Ah, não, mano! Vamo lá, onça! Vamo lá, onça! Com o seu prazer! É a sua turnê! Ah, eu posso carregar o poder do bichinho também, ó. Trabalho, eu tenho que descer aqui. Não, não abre portas e eu tenho que descer aqui. E o cara não desce pela escada também. Eu preciso de você, Slice. Eu preciso de você. Morra! Aqui, ó. Opa, tem alguma coisa aqui? Não. Tem aqui, tem, ó. Ah, vamos ver o que temos aqui, hein. Pressione ele T mais Y. Use uma carga de barra de PD para ordenar que a sombra e o grifo ataquem inimigos automaticamente por um tempo, com o poder de ataque maior. Repetir o mesmo comando aumentará o tempo de ataque custando mais PD. Certo. Ele tem Y, ele ataca sozinho. E ele tem X também. E ele tem que ir. E ele tem que ir. Olha só... E ele tem que ir. ... ... vou segurar o rt ai caramba caramba olha que top mano, chegou o bichão lá oi 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 ok, aqui não temos nada então, provavelmente por aqui olha agora, vá para a trabalho isso filha consiga esses orbes para a gente aqui isso, orbão da orbão da massa eu tenho o killipot aqui o que eu tenho aqui antes oi é por ali que eu tenho que ir acho que só vim por aqui oi 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 beleza beleza, estava tudo tão tranquilo tranquilo tenham a at 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 Tchau, tchau. Tchau, trouxa. Muito bem. Fizemos a maior destruição aqui. Tudo para pegar essa parada aqui. Destruir aqui. Pegar isso aqui também é interessante. Temos algo aqui. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O caramba! Tudo bem, eu vou chamar de novo o grandão! Caramba, ele veio de cima! Caramba, de novo! Ah, tem que acabar com esses bichinhos aqui primeiro Caramba! Caramba! Porra! Estou me dando mal, hein? Tá bom! Tá bom! Morre de graça! 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 Tirando ele! Vamos lá, de novo! Droga! Morre de graça! Morre de graça! Tchau, truxa! Morre de graça! Morre de graça! Tchau, trouxa! Então... E matamos mais um... Mais um trouxa. Que aquilo ali, hein, fera? Ok, hum... Ok, isso não é bom. Isso não é bom. Pera, pera... Onde você está indo? Você está correndo? Isso não é um bom signo. Eu tenho medo, então... Isso é um pouco mais do que eu posso levar agora. Muito bom. 10 mil orbes vermelhas. Bom, galera. E essa aí foi a missão do V. A missão 4 aí. Conseguimos o ranking S. Aproveite para deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo. Para acessar aí nossas séries aí no canal. Só aqui embaixo. E se inscrever no canal também para continuar acompanhando, beleza? Ative o sino dando notificações também, tranquilo? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!